Você ainda que pode? Ah, por favor Ah, deixa eu jogar Vai fazer a lição de casa agora Senão eu vou falar pra mamãe Ah, eu não quero, deixa eu jogar Ah, vou falar pra mamãe Oh, mamãe O que tá acontecendo aí? Oh, mãe O Lucas não quer fazer a lição de casa Ah, moleque Ah, moleque Agora você vai ver Eu já falei pra você ir Fazer a sua lição de casa agora Mas eu não quero, deixa eu jogar videogame Você não vai Sai daí, senão você vai apanhar Ai, tá bom Oh, Lucas tá fingindo que tá mexendo em celular E a mamãe falou Ele é tem mão Que faço a lição de casa Ele disse que não quer fazer E a mamãe ficou muito brava com ele Ela disse que não quer fazer lição de casa não Vai fazer lição por favor que eu vou ficar Muito brava por favor Fora a rua Quem não sabe nada para onde seguir Vai fazer lição agora Agora Vai lá